Essa dica agora é pra depois das compras, depois que você comprar tudo, aproveitar as ofertas e os preços bons que o Shop Tour apresenta, você vem saborear um prato com os amigos ou com a família aqui na MacDogs. A promoção é a seguinte, você pode saborear esse prato executivo, que pode ser com o filé lignon, ou contra filé, ou roast beef, ou então filé de frango. E as guarnições você escolhe, pode ser assim como tá aqui, batata frita e salada, ou então salada russa, arroz. Você compõe a guarnição como você quiser, esse prato custa R$6,500, e você comprando um prato desse aqui, de segunda até sábado, você ganha de presente um ice cream, que bom, igual esse daqui, com cobertura e cereja pra deixar qualquer um com água na boca. Tudo isso aqui por R$6,500 apenas. Se você não quiser o prato executivo, tem também sanduíches variados aqui na MacDogs. Por exemplo, esse é o tradicional e famoso, x-salada, tem pra deixar qualquer um com água na boca. Se você comprar esse kit do x-salada, ou melhor, qualquer sanduíche com uma porção de batata frita, você paga apenas R$9,500. O kit tá o sanduíche e a batata. E também ganha um ice cream, que bom, delicioso, com cobertura, marshmallow e cereja. Tudo isso aqui por R$9,500 apenas na MacDogs, que funciona de segunda a segunda, 24 horas por dia. Entrega também a domicílio, é só você pedir pelo 240-6074. A MacDogs tá na Avenida Vereador José Diniz, 3832, em Campo Belo. Essa promoção é a semana inteirinha, até o outro sábado, você pode aproveitar esses preços e ganhar de brinde o ice cream daqui, bom, tá certo? Até o outro sábado, funcionando 24 horas, como eu já te falei, de segunda a segunda. Venha saborear depois das compras aqui na MacDogs. Venha saborear depois das compras aqui na MacDogs.